Música 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 Fala galera minha animada, aqui é Alan Games Best e hoje eu estou vendo mais um vídeo e no meu vídeo de hoje sim, quase de 4 e... que missão é essa? é uma missão quando um bônus quando você zera esse jogo sim, quando você zera então, quer dizer que eu já gerei esse jogo sim, mas o porquê que eu não mandei um vídeo da final porque eu estava com preguiça sim, preguiça, porque eu sou um menino muito preguiçoso e sou preguiçoso mesmo e... sei lá, não tinha vontade estava jogando de COD4 então eu vou parar um pouco e fazer um vídeo de COD4 mas um pouquinho não né eu vou sair eu vou levar eu vou ler eu vou levar aqui eu vou levar pra pra mim e liga eu vou lhe eu vou levar Eu não posso, meu amor, não é nada Eu quero que ele está ficando dando Eu tenho poucos tempos, eu tenho que estar aqui e estar falando que eu tenho 1 minuto de 17 segundos para salvar a vida de ninguém a 6 Ou para salvar a vida de um trigo com o Albuquerque Eba, consegui chegar tempo Agora só pegando a perna Ele vai sair E vai atirar logo com a bola Eu não tenho saída Eu estou fingindo que eu não sei o que vai acontecer nesse jogo Só que eu sei que vai acontecer nesse jogo e agora eu vou pro like mesmo Eba, uuuu Então pessoal, é só isso Se gostarem do vídeo, deem joinha Se gostarem mais ainda, favorejem Então valeu, falou Fui Tchau Tchau